Hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente vai usar a máquina de sopa. Aqui eu tenho ela. Ela possui aqui, eu vou mostrar para vocês, o botão liga e desliga. Aqui a função pulsar, misturar, espesso, suave e selecionar. Nós vamos começar adicionando os ingredientes dentro da máquina. Ela tem uma capacidade mínima de 1,3 litros e máxima de 1,8 litros. Então, eu vou colocar aqui 1 litro de água. 1 bife picadinho, 2 cubinhas de caldo de galinha e também cebola. Vou colocar mais ou menos duas rodelinhas. Agora, nós vamos fechar a máquina. E eu vou mostrar para vocês ela em funcionamento. Pelo momento que ligarem ela na tomada, vão piscar todas as luzes. Nós vamos, então, selecionar o modo suave. Suave, pescando. Vamos apertar em ligar. É isso aí, gente. Ela já está em funcionamento. O modo suave dura 21 minutos. Daqui a pouco, vocês vão ouvir um barulho dela misturando. Seguinte, eu deixei já duas vezes o ciclo e a batata continua dura. Então, deu uma hora, né? De cozimento, a batata continua dura. Eu vou deixar mais uma vez. E é aquilo, né? Vamos ver. Só que dessa vez, eu vou colocar para misturar antes. Agora, vamos colocar para pincar. Pulsar. Pulsar. E agora, eu vou programar a sopa suave. Então, assim, o tempo que eles falam que dá para fazer uma sopa, não dá. Eu já estou no terceiro ciclo e até agora nada. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, gente. Mas, assim, ó. Acho que eu vou acabar devolvendo de novo, viu? Ó. Eu já estou no terceiro ciclo e até agora. Eu já estou no terceiro ciclo e até agora. Eu já estou no terceiro ciclo e até agora. Eu já estou no terceiro ciclo e até agora. Obrigado.